E aí, pessoal, tudo bem? Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Obrigado por estar aqui, curtir o canal. Aproveita e curte esse vídeo também. Eu sei que você curte aí. Fábio Kiltakal, novamente, historiador, professor de jiu-jitsu. Um grande prazer ter essa figura, esse estudioso. Aqui no nosso canal. E pra vocês aí, contando essa história da aventura do jiu-jitsu, como a gente tá chamando aqui. Uma história muito rápida, muito sucinta, né? Apenas pra você ter um guia. E aí você querer se aprofundar com livros, documentários. O Fábio faz workshop, seminário. Então, você pode ter esse privilégio aí na sua academia, em qualquer lugar do Brasil e, eventualmente, do mundo, né? É só marcar aí. O episódio de hoje, o quinto, de novo, Kondi Koma. Porque, como a gente falou anteriormente, Kondi Koma é uma figura importantíssima aí na sua história toda. E a gente falou dele no primeiro, no quarto episódio, sobre as aventuras, as excursões dele pela América do Norte, América Central, Europa. É, como vocês viram, pessoal, o Kondi Koma, Mitsui Maeda, ele começou a excursionar pelo mundo em 1904. Então, ele foi chegar no Brasil em 1914. Tem 10 anos aí. Então, nesse período aí de 10 anos, a gente falou muito rapidamente, óbvio. No quarto episódio, agora o quinto episódio aí já é a saga dele aqui no Brasil. Então, é isso aí, Fábio. É com você. Fala, Sandro. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez, dar continuidade a esse assunto que é o Kondi Koma, o Mitsui Maeda. Esse assunto, como a gente já falou, a gente dedicou dois episódios, porque realmente... Por dois motivos principais. Primeiro que a vida do Maeda foi uma epopeia, foi uma vida realmente muito sui generis. Uma coisa realmente... Era uma aventura atrás da outra. Ele viajou durante 10 anos, como o Sandro já falou, ao redor do mundo, enfim, fazendo desafios e fazendo apresentações, enfim, até realmente chegar ao Brasil em julho de 1914. Lembrando que a gente vai estar sempre falando de uma forma superficial, porque esse assunto realmente é muito profundo, mas a gente quer realmente que as pessoas que nunca tiveram contato conheçam um pouco os principais pontos desse tema. Quem quiser se aprofundar mais na história, eu, como o Sandro já falou, dois seminários, é só me convidar. Bom, a gente vai começar falando sobre o Conde Coma chegando em São Paulo, então. Ele chega em julho de 1914, faz apresentações em São Paulo. Ele chega, inclusive, a montar uma escola em São Paulo, de forma bem rápida, improvisada. E, após alguns meses em São Paulo, ele parte para o Rio de Janeiro e ele, inclusive, dá algumas aulas para a Força Policial do Rio de Janeiro. Nós temos isso muito bem documentado. E o Conde Coma, ele não para, ele continua a fazer apresentações, tanto apresentações de circo, como dar aula para a polícia. E aí ele continua, ele, na verdade, quando estava no Brasil, ele se junta a uma trupe, ele vem com outros japoneses, se junta a outros japoneses aqui, japoneses que foram importantíssimos aí também, que também viajaram pelo mundo, tiveram uma influência muito grande. Isso é muito importante dizer, que o Conde Coma, quando chegou ao Brasil, ele também sofreu influências de lutadores importantíssimos para a disseminação do jiu-jitsu japonês no mundo, que era o Raku, o Sadakazu Enishi, o Akitaru Ono, o Shimizu. Enfim, o Conde Coma, além de ser um lutador fora de série, ele também juntou ao redor de si uma equipe realmente, o Sadak, já me esqueci do Sadak, mas, enfim, uma equipe realmente fora de série. E essa trupe fazia apresentações em teatros, e eles começaram a viajar, então, pelo interior do Brasil, começando em São Paulo, passaram pelo Rio de Janeiro, passaram por Minas, Pernambuco, até chegar em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, em novembro de 1915, o Conde Coma, então, monta a sua, vamos dizer, a sua segunda escola, ele já tinha montado uma escola em São Paulo rapidamente, monta a segunda escola em Belém do Pará, e começa, enfim, a ensinar os locais, e continua fazendo as suas apresentações, seus desafios. E ele tem, já nessa época, uma ideia muito grande da importância que era a mídia. Então, ele faz isso de forma sempre espetacular, apresentando, sempre chamando os jornais, enfim, ele entendia que, realmente, as apresentações dele só surtiriam efeito se elas tivessem uma grande divulgação na mídia. Ele era realmente, além de ser um grande lutador, enfim, de ter essa visão disso, ele tinha essa visão de entretenimento, para poder disseminar. Na época, como a gente já falou anteriormente, ele propagava o nome jiu-jitsu. Bom, um dos pontos mais importantes da intersecção do Maeda com o que viria a ser o jiu-jitsu, o Grace, foi justamente que o Maeda conheceu o pai do Carlos Grace, que era o Gastão Grace, que era um empresário de lutas e tinha uma participação no American Circus, que estava se apresentando em Manaus. Eles tiveram esse encontro, quer dizer, o Gastão Grace, o pai do Carlos Grace e o Conde Coma se conheceram através de uma apresentação que eles estavam organizando nesse circo. Então, a gente acredita que, no final de 1916, a gente acredita que o Conde Coma passou a ter um contato maior com o Gastão Grace e, consequentemente, viria a ter o contato com o Carlos Grace, que era o filho do Gastão. O Conde Coma, então, ele ficava orbitando ali nessa região de Manaus e Belém e acabou se fixando em Belém e onde realmente ele passou a ter uma escola um pouco mais estabelecida em Belém, passou a ter uma turma um pouco mais regular, mas sempre fazendo as suas representações, enfim. E é onde justamente o período que nós acreditamos os estudiosos, os pesquisadores, e foi onde o Carlos Grace teve o contato com o Conde Coma, até por tradição oral, que a gente chama, o próprio Carlos Grace fala que o contato dele com o Conde Coma foi um contato muito breve. A gente acredita que esse contato não foi superior a dois anos e meio. E a gente acredita também que esse contato não foi um período contínuo, possivelmente ele foi um período intermitente. O Carlos Grace era um adolescente na época. E ele teve, então, contato não só com o Conde Coma, como com os primeiros instrutores do Conde Coma. O Conde Coma, ele nomeou, então, nessa época, já seu primeiro principal instrutor, que era o Jacinto Serra, que era um esportista ali de Belém, que já fazia uma série de esportes e acabou sendo nomeado, entre aspas, um dos seus principais instrutores. E também temos alguns registros também do Carlos Grace, já conhecendo o Donato Pires dos Reis, que também era de Belém, e também um praticante do jiu-jitsu com o Conde Coma. Essa parte, então, foi justamente onde se inicia na prática, vamos dizer assim, o contato do Carlos Grace para o que viria a ser, posteriormente, o jiu-jitsu desenvolvido pela família Grace. Ok, Fábio, para o sexto episódio, eu acho que voltamos do tempo um pouco para dizer que houveram outros mestres ou professores que abriram escolas ou vieram antes de 1914. Correto? Perfeito, Sandro. Isso é muito importante a gente falar que o Conde Coma não é um introdutor do jiu-jitsu no Brasil, ou do judô, enfim, usa o termo que quiser. O Conde Coma não foi o primeiro a introduzir lutas japonesas no Brasil. Nós tivemos outros personagens muito importantes, nós vamos falar num outro capítulo, não vou falar hoje, mas o Conde Coma realmente foi ele que deu realmente essa... Foi o elo de ligação, foi aí uma peça fundamental para o que viria a ser o jiu-jitsu que a gente conhece hoje. No próximo capítulo, nós vamos falar fazer um retrocesso um pouquinho no tempo e falar por que esses nomes não são tão falados, eles não são tão lembrados. Nós vamos explicar isso aí tudo direitinho no próximo episódio dessa série. Legal. Então, o que você pode esperar para o sexto episódio? Onde tem registro, porque pode até... A história está muito viva aí. A cada ano pode aparecer um personagem novo, conforme vão sendo feitas as pesquisas, né? Então, recentemente descobriram que... Não, não vou dar spoiler, vocês vão ver no próximo capítulo. Mas os primeiros a chegar, os primeiros a montar a academia, então vamos falar um pouco disso aí e depois vamos ter que voltar para esse legado aí que o Conde Coma deixou com o Carlos Greiche e vamos também incluir outros japoneses que vieram na sequência também. É isso aí, muito obrigado, pessoal, espero vocês no próximo capítulo. Valeu, Sandro, um grande abraço aí, pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.